O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em florindo móveis. Parcelamos em até 48 vezes. PM procura os autores de assalto a posto de combustíveis em Passos. Aconteceu assalto na cidade de Passos. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em um posto de combustíveis que fica na avenida Dona Liquinha, da Silveira, ali no bairro Coimbra. Em uma motocicleta CG cinza. E eles ameaçaram ali e anunciaram o assalto. Depois de pegarem todo o dinheiro do frentista, os suspeitos fugiram sentido ao bairro Penha. A polícia militar buscou imagens de câmeras de segurança conseguindo identificar um deles e já iniciou o rastreamento para encontrá-los. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Maguire TV Maguire TV Legenda por Sônia Ruberti